Aproveitando o Dia do Trabalhador, Molusco faz o L mais uma vez, cometendo o crime eleitoral e provando que o Estado ignora suas próprias leis quando bem lhe convém. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ah, o 1º de maio. Como é bom ter um feriado para poder descansar e curtir com a família após longos dias de chicoteamento pelo papai-estado, não é mesmo? Apesar de sua origem controversa, tendo como laço direto o comunismo, ainda assim serve como feriado para descanso das atividades laborais. A data tem origem no 1º Movimento Operário Sindical, ocorrido exatamente em 1º de maio de 1886 nos Estados Unidos. Ela foi estabelecida como o Dia do Trabalhador em 1889 e aprovada em 1891, por nada mais nada menos que a 2ª Internacional Comunista, adotado como feriado nacional por diversos países, entre eles, o Brasil. Como já deu para perceber, o feriado tem total ligação com o socialismo e é exatamente o motivo do Molusco não apenas ter dado as caras neste feriado, como ter violado uma lei eleitoral para ajudar seu amiguinho comunista. O ato, organizado por centrais sindicais em São Paulo, que diga-se de passagem estava bem vazio, foi feito em celebração ao Dia do Trabalhador. Ao discursar no evento, o cachaceiro violou abertamente a lei eleitoral ao pedir votos para o pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos, membro do PSOL, o mesmo partido daquele certo ex-deputado que cuspiu na cara de Bolsonaro durante o impeachment da mulher sapiens. Segundo a lei eleitoral vigente, só é permitido perder votos a um candidato após o início oficial da campanha eleitoral, cuja data é 16 de agosto. Apesar do Molusco ter chamado o ato de vazio e mal convocado, a verdade é que não apenas a popularidade do Naine está em claro declínio, como também a da esquerda no geral. Isto se deve ao fato do que pode ser chamado como o segundo desastre socialista tupiniquim, como o primeiro sendo durante a administração da saudadora de mandioca. Por isso que o cachaceiro culpa a piora nos resultados econômicos, como parte da maldita herança bolsonarista, e o ato estar vazio à má convocação. Isso não é uma coincidência. Trata-se do modus operandi da esquerda, de sempre colocar a culpa nos outros ao invés de assumir a responsabilidade por seus erros. Temos um vídeo no canal que explica o motivo dos esquerdistas serem tão vitimistas em suas atitudes. O link está na descrição. Os dois grandes problemas deste ato convocado pelo cachaceiro são, de primeiro, o Estado mostrar que não segue as leis que ele mesmo criou. Ainda que o Barba receba uma multa devida à propaganda eleitoral fora do previsto pela lei, ele tem total condição de pagar pelos custos. Não apenas devido ao salário do cargo de presidente pago por toda a população, mas devido ao seu gigante patrimônio. Conseguido você sabe como. Porém, tal punição seria letal caso a infração fosse feita por um brasileiro médio, que não recebe uma fração do salário de políticos, mostrando novamente que o sistema não foi feito para servir o cidadão, mas punir toda a sociedade, inclusive você que assiste esse vídeo. O segundo problema de não apenas este ato em si, mas toda a esquerda brasileira e internacional, é a visível insanidade por parte de seus membros. Uma das várias definições do que significa tal termo é a prática de repetir as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Afinal, não importa quantas vezes o socialismo foi tentado e deu totalmente errado, eles dizem que aquilo não era socialismo real, culpando os outros e problematizando a situação para tirar a culpa deles mesmos, seguindo para a próxima tentativa. Assim como diz a Bíblia, se colhe o que se planta, portanto, louco é aquele que planta socialismo e espera acolher prosperidade. Ludwig von Mises já denunciou como o socialismo seria um fracasso, décadas antes do ocorrido em seu paper O Problema do Cálculo Econômico no Socialismo, coisa que o mundo só foi perceber com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Após isto, o resto do mundo decidiu seguir em frente e ignorar propostas comunistas. Entretanto, de tempos em tempos, tentam implantar as ideias estapafúrgias da esquerda. Como um disco quebrado, eles repetem o mesmo barulho estridente de garfo passando no prato, recusando-se a aceitar a dura realidade, a de que sua ideologia é um fracasso completo. Isso é também evidenciado como parte do resultado do primeiro ano de governo do Barba. Muitos especulam como teria sido se Bolsonaro tivesse ganho. E a resposta é simples. Seria melhor que o terceiro mandato do cachaceiro com toda certeza. Mas essas conjecturas são assuntos para outro vídeo. Ainda segundo o Molusco, seu mandato está sendo uma maravilha, com a inflação caindo, a indústria crescendo e mais empregos sendo criados. Entretanto, ele só faltou combinar isso com a realidade. Quem presta atenção no cotidiano por um minuto ou os que convivem entre os trabalhadores percebem as mentiras por trás deste argumento. Mesmo usando as métricas estatais, os preços continuam a subir ano após ano de forma mais rápida do que o esperado. E isso sem contar a inflação real, sendo o aumento da base monetária. Quanto à questão da indústria, ainda que seja verdade, esse setor está sendo sustentado artificialmente devido à queda nas importações causadas pela remessa conforme e subsídios multibilionários, tanto para o setor agrícola através do plano safra, como através do plano safra para a indústria. O cachaceiro também comentou que iria fazer um terceiro mandato melhor do que os primeiros. Contudo, os números apresentam apenas uma semelhança com o segundo mandato de Dilma. O mundo mudou muito desde os anos 2000. O povo não aceita mais promessas de futuro melhor enquanto é chicoteado diariamente pelo Papa Estado e vê seu dinheiro suado ser distribuído entre os amigos do rei. Não temos mais o boom das commodities. A informação está mais descentralizada e distribuída do que nunca. O que não muda é a sanha dos antigos comunistas a querer implantar esse método centralizado de poder, sendo que ele nunca deu certo. Eles são como uma criança aprendendo que não se pode colocar o dedo na tomada. A única diferença é que o pequeno é inteligente o suficiente para não fazer de novo, coisas que os comunas não são. O problema em si não é necessariamente a corrupção dos políticos ou a falha de certas ideologias, mas o fracasso do Estado como um todo. Se por um lado o Estado nunca foi tão grande em toda a história da humanidade, os questionamentos levantados por correntes anti-estatais, como os anarquistas e anarcocapitalistas, nunca foi tão grande. O Estado não é ruim, pois certo político ou certa ideologia estão errados, mas por ele mesmo ser antiético. O Estado só se mantém através do monopólio do uso da força, já que é o único capaz de utilizar a polícia e forças armadas, não se importando com a razão ou a ética para se proteger. Afinal, seu real interesse nunca foi de ajudar a sociedade, mas de parasitá-la. Portanto, as duas únicas propostas relevantes no campo da mudança social são o anarquismo e a sociedade de leis privadas, conhecida como o anarcocapitalismo. Porém, ao analisarmos com um pouco mais de profundidade, percebemos que o problema do anarquismo está em partir de princípios socialistas, de que os opressores são os donos dos meios de produção e os oprimidos são os que trabalham para quem produz. A ética libertária age em antítese contra esta proposta, ao evidenciar que, por meio do PNA ou o princípio da não-agressão, ninguém é opressor de ninguém, simplesmente por empregar indivíduos para o trabalho. De fato, nada impede que comunistas ou anarquistas se juntem em grupos para formar seu próprio comunistão em um mundo libertário. Agora, se irá funcionar ou não é outra questão. Eliminando-se a possibilidade do anarquismo como um sistema viável, a única alternativa para o problema da opressão estatal é a sociedade libertária. Como já explicamos em outros vídeos do canal, há uma inevitabilidade do Estado em desaparecer causada pela tendência do ser humano em evoluir, tanto como indivíduo como por meio da sociedade. Portanto, o anarcocapitalismo não é uma mera opção ou capricho de nossa parte, mas um sistema necessário e inevitável de ser atingido. Talvez, o primeiro de maio ainda seja comemorado no Ancapistão, entretanto, a celebração seria diferente. Iríamos celebrar como as trocas voluntárias entre o dinheiro do patrão e o tempo de trabalho do empregado fomentam a sociedade a crescer e se fortalecer. Inclusive, é bem provável que este dia não seja mais o dia do trabalho, mas o dia daquilo que se define o ato das trocas voluntárias, o dia do capitalismo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por Coreia Conká e narrado por Lea Fah. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visonlibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.